Já estou de volta na tela da VB Norte Amazonas com seu programa aqui tem, muitíssimo obrigado pela tua companhia, pelo teu carinho, você dos quatro cantos da cidade e você do interior do Amazonas, isso mesmo, vai mandando, enviando a sua mensagem, quero agradecer que os bairros da cidade estão participando hoje, agora, do programa de vendas da TV Norte Amazonas, pode comprar gente, pode economizar, até porque hoje feriadão, que maravilha, você me assistindo agora, aproveitando esse feriadão, mas segunda-feira também continua o feriado, o feriado prolongado, então chegou a hora de você comprar, aproveitar e economizar, porque eu estou no seu parceirão, isso mesmo, Eu estou, sabe onde, senhoras e senhores, no atacadão, aqui da Zona Norte, fica entre a Cidade Nova e também o Manoa, esse atacadão pra você da Zona Norte aproveitar e economizar, com certeza, e eu tô na tela, senhoras e senhores, tô na tela com muitas ofertas e promoções pra você, nosso telespectador, e olha só quem está comigo hoje aqui, Moacir, muito bom dia e bom feriadão, feriadão maravilhoso hoje, sabadão, Pois é, Emerson, feriadão, sabadão, muito bom, e sábado, feriado, é dia de oferta, oferta aqui no atacadão, agora é o seguinte, quem está me assistindo agora, atenção senhoras e senhores, você está dizendo assim, gostaria de ter um cartão com vantagens e descontos, como é que eu faço? Só você vir aqui em uma de nossas lojas, procurar nossos operadores de cartão, trazendo RG e CPF, você faz a sua proposta na hora, Emerson. Isso mesmo, ela está aqui te aguardando hoje, sábado, vem com a família, vem fazer as suas compras, tirar o seu cartão e ter vantagens, hein, Moacir? Porque vantagem, Emerson, é com o cartão atacadão. Vem, vem, que vende tudo no atacadão, pode chegar, que aqui tem preço baixo de montão. E nesse ritmo, olha aí nossa musiquinha do atacadão, atenção, muita atenção, você de taberna, mercearia, supermercados, você que compra em bastante quantidade, atenção meu amigo do interior do Amazonas, quando passar na área, você diz assim, olha Moacir, te vi na tela, te vi no ar que tem, porque nós temos a boa do dia. E a boa do dia, Emerson, você não pode perder, olha só, arroz biju, R$3,59, muito barato. E mais uma oferta pintando na sua tela. É a cachaça, Emerson, do Elo, 320 ml, olha só, cachaça do Elo, 320 ml por apenas R$1,79, muito, muito barato, Emerson. Olha o preço inacreditável na água, mineral 500 ml, Santa Cláudia, com gás, que preço é esse, Moacir? É preço pra ninguém ter na praça, olha só, água, com gás, Santa Cláudia, 500 ml, R$0,95, muito barato, Emerson. Olha na tela essa oferta em promoção, é isso mesmo, R$1,99. Quer ficar, comprar sua cerveja, muito barata, aqui no atacadão, cerveja local, olha só, R$350 ml por apenas R$1,99, a sua caixinha sai por apenas R$23,88. Olha essa oferta na tela pra você. Emerson, aqui nós temos um macarrão gostoso, 500 gramas, olha só, macarrão gostoso, 500 gramas, não tem preço melhor na praça, hein? R$1,85. Dono de taberna, vai aproveitar bastante. Se baião é bom sozinho, o que dirá? Baião de dois e aquele feijãozinho, aquele som do bem da sua panela de pressão, olha o preço desse feijão. Feijão que caldo, carioca, Emerson, por apenas R$5,39. Feijão que caldo, carioca, R$5,39. Pra completar, senhoras e senhores, Tuxawa, Guaraná de Guaraná, olha aí, olha esse preço. E o Tuxawa de um litro e meio tá saindo hoje, Emerson, por apenas R$1,95, olha só. Você de taberna, mercearia, supermercados, você que compra em bastante quantidade pra você revender, você de lanchonetes também, aguenta que tem mais ofertas e promoções. Olha esse preço. Emerson, atenção, muita atenção, que rufa os tambores, que preço é esse? Emerson, temos aqui o papel toalha Snob, olha só, qualidade Snob Sunter, por apenas R$3,49. R$3,49, é muito barato. É leite que você quer? Então, na tela, olha essa oferta em promoção pra você. Leite Ninho, Emerson, esse é o melhor preço da praça, hein? Leite Ninho, um litro, R$4,79. Olha só, leite Ninho, um litro, R$4,79, não pode perder. Hoje sábado, aí você diz assim, vou dar, vai fazer aquela limpeza básica na minha casa? Pois é, e eu quero um produto de qualidade, um produto de nome, coloca na tela, mostra que preço é esse. É preço que ninguém tem na praça. O Atacadão faz pra você o Festival de Limpeza e Perfumaria, olha só. Festival de Limpeza e Perfumaria, não tem preço melhor do que o Atacadão. Temos o Pinho Sol Fragrâncias, por apenas R$2,99, 500ml, Emerson. Preço imbatível, oferta é o fim de semana, feriado prolongado, pra você deixar sua casa perfumada. R$2,99, 500ml, só que no Atacadão. Tem Atacadão onde morrer? Aqui na Cidade Nova, Emerson, no Grande Circular e Educando-os. Pronto, hoje sábado, feriadão especial, segunda-feira, então vamos comprar. Faz assim, ó, compre, 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 compre. Porque no Atacadão é lugar de você economizar. Agora aguenta aí que tem mais ofertas e promoções pra você e toda a sua família. Não sai daí não! Preço imbatível é aqui. É aqui, Emerson. E olha só, temos a panela de pressão Tramontina, 4,5 litros. Olha só essa panela, Emerson. Que linda, né? 4,5 litros, Emerson. Essa panela de pressão, 4,5 litros, Tramontina, Vancouver. Preço imbatível. Imbatível esse preço, Emerson. R$124,90. Não vai encontrar em lugar nenhum, Emerson. Por quê? Só aqui no Atacadão você consegue. Panela de pressão Tramontina, Vancouver. 4,5 litros, R$124,90. Já tô com a minha aqui em mãos, porque hoje tem aquele munguzá, tem aquele mingau de arroz e também amanhã tem aquele feijão maravilhoso. Por aí, gente, até R$200,00 essa mesma panela que você está vendo na sua tela, mas hoje, hoje é especial, hoje é sábado da economia. Hoje nós estamos no clima e no ritmo do fim de semana prolongado, feriadão, somente R$124,90. Preço inacreditável. Eu gosto desse ambiente, viu? Que ambiente maravilhoso de compras, de muitas ofertas, promoções. É um ambiente que você tem que vir com toda a sua família. E detalhe, você também pode tirar o seu cartão a Atacadão hoje mesmo. Você diz assim, eu, Emerson? Claro, por que não? Bora tirar o teu cartão, bora aproveitar também as ofertas também. Todo dia tem uma oferta especial, né? E tem vantagens também no cartão. Vantagens do cartão, Emerson. Toda semana o cartão está oferecendo desconto para você, cliente e amigo. Quem tem nosso cartão de crédito Atacadão. Só vir em uma de nossas lojas, procurar uma de nossas operadoras e fazer a sua análise. Pronto, está todo mundo comprando, todo mundo comprando, aproveitando e economizando. Qual o seu nome? Cláudia. Dona Cláudia, a senhora está comprando aqui as compras da semana, é isso? Semana, sim. Sempre vem aqui, amiga? Sempre. Gosta daqui? Muito. Olha, gosta do Moacir também? Olha aí, o Moacir é nosso gerente que está aqui na loja. Obrigado, viu, amiga? Você mora em qual bairro? É, na Sra. de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, um beijo na família, viu? E obrigado, está no melhor lugar. Está aqui no Atacadão. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Estamos juntos sempre, viu? Sempre, Emerson. E você, cliente e amigo, não pode deixar de aproveitar, hein? Toda quinta-feira, quinta-verde Atacadão. Preços imbatíveis. Pronto, para você fazer aquela feira, feira da semana, é claro, aproveitando as ofertas e promoções. Moacir, boas vendas e, olha, vai vender muito aquela panela de pressão, viu? Cara, com certeza, porque não tem preço melhor na praça. R$124,90 só aqui no Atacadão, Emerson. Pronto, eu vou repetir. Coloca na tela, Amônia. Está vendo essa panela de pressão aí? Quantos litros? Quatro litros e meio por apenas R$124,90. Está barato demais. Mas é essa aí que é a sua. Está faltando na sua cozinha. Está faltando na sua vida para fazer aquele peijãozinho gostoso. Apenas R$124,90 só aqui, ó, no Atacadão, no seu Paiserão. Obrigado, meu amigo. Grande abraço e tamo junto. Grande abraço, Emerson. Tamo junto. É o seguinte, eu vou para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta, sim, com mais ofertas e promoções do seu programa. Aqui tem, não sai daí não, que eu tenho muitas dicas de compras para você aproveitar o seu Sabadão, Sabadão da Economia e de Compras, é claro, aqui no Aquitem. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Fique aí. Fique aí.